A irmã do lutador Vitor Belfort está desaparecida. Ele é um dos cinco maiores atletas do mundo. O lutador Vitor Belfort e a esposa Joana Prado resolveram fazer uma campanha de afilo à sociedade. Eles eram alvo de toda atenção, de todo carinho do público. A tua mãe deixou ela lá para o trabalho. Ela trabalhava onde? Ela trabalhava na fundação Unbi Esporte. E até agora a gente não tem notícia, não tem sinal. O que realmente aconteceu? Onde está a Pri? Aqui o último abraço de Priscila. Não tinha motivo dela desaparecer. Te amo, Edita. Dá um beijo. Os bombeiros encontraram uma cabeça na Baía de Guanabara. A polícia do Rio prendeu três pessoas que podem estar envolvidas no suposto sequestro de Priscila Belfort. Como é que a gente faz? Vou ter que mandar um dedo nela? Elaine confessou que assassinou Priscila Belfort. Ela trouxe o delegado ao local onde Priscila teria sido enterrada. Se você faz de errado, se esconde, uma hora vai ter que levantar o tapete, vai ser exposto todo mundo. Faz parte da vida a morte. Vai desaparecer, não. Policiais dizem que estão bem perto de descobrir o que realmente aconteceu. Você que conversou com o meu repórter, confia e volta a ligar, ainda hoje, se possível. Estão mentindo muito sobre o caso. Todo mundo é suspeito, desde que prove o contrário. Isso é a única coisa que eu tenho certeza. Alguém sabe. Alguém sabe. Alguém sabe. Obrigado.